Olá, boa tarde Jean. Jean, não sei em que vídeo você apareceu no meu face, que a mulherada tá dizendo, como ele é bonito. Vem aqui, vou te mostrar de novo. Ô gente, é o seguinte, o Jean é solteiro? Não sei. Pra nós ele é solteiro, certo? Olha aqui, olha o Jean. Vem cá Jean. Manda um tchau pra turma toda, porque a mulherada do meu face quer conhecer o Jean, que faz programa de rádio comigo, tá? É um prazer. Ah, o prazer é todo meu. E a mulherada, o Jean é bonito, o Jean é bonito, né Jean? É bom a gente, né? É legal a gente saber que a gente tá bonito, que tá provocando olhares e etc. Ah, e você sabe que a filha da Wilton Hilton, se é assim que fala, a mãe dela morreu numa banheira, certo? E overdose. E pelo que consta, ela também passou mal e foi pra UTI numa banheira de overdose. Então eu vou explicar um pouquinho o que se passa com essa cantora e com essa menina. E hoje vão desligar os aparelhos dela. Por quê? Hoje vão desligar os aparelhos dela, porque ela tá vivendo só com aparelho. Vão desligar pra ela morrer. Olha que coisa, 21 anos. O que acontece com o suicida que a mãe dela foi suicida? E sabe Deus se ela também não é uma suicida? O suicida é como se a gente arrancasse a força no fruto verde da árvore. O cara não tá maduro pra morrer. O suicida é mais ou menos assim, gente. Vamos imaginar que eu viesse pra terra pra viver 80 anos e eu espero em Deus que sim. Que eu tenha tônus vital pra viver 80 anos. Muito bem. Com 60 anos, com 62 que eu já tenho, com 60 vai, eu vou lá e tiro a minha vida. Tudo bem, eu tiro a minha vida porque eu mato a minha matéria. Mas acontece que o meu corpo espiritual e o meu corpo astral ainda tem, veja bem, hein? Ainda tem 20 anos pra viver. Pois é, eu vou para o umbral, eu me matei, eu vou para o umbral e vou ficar nas trevas, no Vale dos Suicidas, chorando, sofrendo esses 20 anos. Até que todo o meu tônus vital se extingue, se extingua, não sei a palavra, acabe. E pior, né? Um suicida, ele se mata, ele tá achando que ele tá resolvendo os problemas dele. O coitado quando acorda, ele fala, ih, continua tudo igual. Eu tô aqui com as minhas dores morais, as minhas dores físicas e espirituais. Eu ainda não extingui o meu tônus vital, então eu tenho que ficar aqui nas trevas. Todo aquele que pede pra morrer, seja suicida ou não, você que tá me ouvindo. Ai, Deus, me leva. Ai, Deus, me leva. Que conversa fiada é essa, cara? Falta resignação à vontade de Deus. Se Deus está te colocando aqui na Terra pra você viver, acorde pelo amor de Deus e vá viver a vida de uma forma boa, de uma forma melhor. Eu tava conversando com a Miriam aqui na rádio, que eu tô com uma pessoa, uma paisagista na minha casa, eu moro em casa. Ela levou plantas e plantas e plantas e tá montando a minha casa de plantas. Porque domingo é aniversário do meu filho, Fábio. E eu vou dar um almoço. A minha casa tá linda com plantas. Eu choro ao ver aquilo. Em agradecimento a Deus. E quando eu tenho alguma dor física, ou alguma saudade, ou eu que moro sozinha, bem, sozinha não, porque eu moro com meu filho Marcelo, mas fico muito sozinha, final de semana, que me dá aquela tristezinha. Eu falo, não, eu tenho que ter resignação. Eu não tô com um namorado aqui porque eu não quero. Então, eu aceito com resignação a vontade de Deus. E Deus vai me dando, me dando, me dando possibilidades, possibilidades de tudo na vida. Saúde, amor, coisas lindas que vêm, comida maravilhosa. Você acha que eu faço um arroz correndo? De jeito nenhum. Eu oro fazendo arroz. O arroz arbóreo, aquele maravilhoso. Eu faço um risoto, eu demoro uma hora pra fazer um risoto no domingo. Eu fico tomando sol, quando eu fico cansada do sol, eu vou pra cozinha e vou cozinhando, e vou vendo se eu quero fazer uma carne, ou o que eu quero fazer, uma salada de grande bico. Mas, assim, é com tanto amor que é muito gostoso. Então, primeiro que a gente não deve querer se suicidar. Segundo, que a gente não deve querer se matar. Morrer. Que raio de pessoa é você que não aceita a dádiva da vida? Ai, Márcia, mas meu marido me largou. Coitado do seu marido, ele já não te ama mais. Aceita, minha senhora. Ai, mas eu ainda amo. Amor passa. Que conversa é essa? Você tem aproximação com o teu marido, você se acostumou. A distância, você vai passar. Vai passar esse apego que você tem com o teu marido. Então, o sofrimento da vida ocorre quando a pessoa não aceita os desígnios de Deus. E não melhora. Porque é o seguinte, eu vou avisando. É simples assim. Pensou no amor? Pensou na fartura? Nos doces gostosos? Nos sorvetes? No dinheiro que é maravilhoso? Em coisas maravilhosas pra tua casa? Em trocar os móveis? Em comprar uma casa? Em ter uma casa de aluguel? Mas aquela casa maravilhosa não faz mal que é de aluguel? Você vai morrer mesmo e fica tudo aí? Mas com amor. Eu juro pra vocês que aí, sim, é ser espírita. Ser espírita não é falar, ai, porque é Kardec, blá, 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 blá. Ser espírita não é acender vela de tudo quanto é cor, bater tambor, fazer ebó, tomar banho de abô. Não! Ser espírita é acreditar no ebó. Aceitar os orixás na tua vida, ter na tua casa um oráculo. Eu tenho, logo na entrada, um cantinho que eu fiz. O que eu tenho de Nossa Senhora ali e de Jesus e Bíblia aberta? Mas não é que eu tenho aquilo pra inglês ver. Ali, quando eu tô com muita necessidade de falar com Deus, é ali que eu vou. Então, não precisa ser assim, maravilhoso. Um cantinho de oração. Uma planta, uma plantinha no teu cantinho de oração, sabe? Amar aquilo que você tem e não desejar o que você não tem. Tem gente que passa a vida inteira sem amar o que tem, porque ela deseja aquilo que ela não tem. Ai, porque eu tenho uma casa alugada, mas eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Ótimo! Um dia você vai ter uma casa. Mas, enquanto não tiver a casa, a sua casa tem que ser o seu oráculo. Uma roupa de cama bem trocada e bem lavada no homo. E com aquele amaciante, eu deito, eu choro de alegria de sentir aquele cheiro na minha cama. Ou será que você tá tão embrutecido que você perdeu o contato com coisas simples da vida? E a vida se refaz. E aí vem seus filhos e você pode ajudar os seus filhos a montarem a casinha deles. Você pode comprar uma plantinha que teu filho casou agora e não tem dinheiro, mas você tem seu dinheirinho guardado. E aí você enche a casa do seu filho de planta. E aí, vem os netos. Você ama os netos e faz mimo pra neto. A vida é isto. Mas, sempre nos preparando para a passagem. Amanhã eu vou embora da terra. E o que eu vou levar na minha bagagem? Nem mochila não dão pra você. Nada. Nada. Você vai levar aquilo que você aprendeu. Por isso que estudar é maravilhoso. Por isso que eu já sou também astróloga. Nunca pensei na minha vida que eu fosse me formar em astrologia. Márcia, com 62 anos, se tornou astróloga. E vou estudar. E vou fazer PhD em astrologia. Vou fazer por internet. Lá nos Estados Unidos. Fala em castelhano e eu vou fazer. Quer dizer... Pergunto pra vocês. Tem limite pra viver? Cara! Você tá gorda, bonita, satisfeita, com 35 anos, reclamando da vida. Vai estudar, minha senhora. Vai fazer um curso de... Você quer ver uma coisa? Lair Ribeiro, por exemplo. Eu pago um pau pro Lair Ribeiro. Ele é fantástico. E em março eu vou fazer um curso com ele. Eu tenho visto as coisas de Lair Ribeiro na internet. O cara é cardiologista, mas ele se reinventou. Primeiro ele veio com autoajuda. Aí ele viu que já tava esgotado. Agora ele é nutrólogo. Ele explica que comer ovo é maravilhoso. Só que tem que ser com azeite. E o azeite tem que ser no vidro escuro. Pra não trazer colesterol pra você. Sabe um cara prático, maravilhoso? Eu me inspiro no Lair Ribeiro. Vou me inspirar em quem? No Amit Goswami. Procure Amit Goswami. O maior indiano. O físico quântico. Que diz que a morte é o prolongamento da vida. O físico quântico. O Chopra. Que ensina a lei da fartura. Essa gente que a gente tem que ir atrás. Eu vou atrás de coisa pior que eu. Então eu não tenho tempo de reclamar da vida. E eu não quero que você tenha tempo de reclamar da vida. Pelo amor de Deus, eu juro que eu não quero. Esse programa, eu falo emocionada, tá? Eu nunca tô sozinha. A corrente médica do Dr. Bezerra de Minas está comigo. Eu preciso chamar vocês à vida. Quando eu digo, vai fazer um bolo e vai vender pro apartamento de baixo. Começa a vender, chama lá o... Como chama? Que toma conta do condomínio? O zelador. Fala assim, olha, senhor zelador. Eu dou um bolo pro senhor por semana. Recheado do que o senhor quiser. Mas faz propaganda dos meus bolos. Acabou, fia. Agrada o zelador, fia. Porteiro. Faz pizza daquelas pizzinhas prontas. E entrega pro prédio inteiro. Que a turma chega cansada. E você, sabe? E a pessoa quer uma pizzinha quente. Você tá lá entregando na porta deles. Você tem vergonha do quê? Faz molho caseiro e põe naqueles potes maravilhosos de vidro. E o prédio inteiro sabe que você faz aquele molho com tomate fresco dentro. Você vai vender um monte. E aí você não vai ter mais a falta de dinheiro. Então, a lei da prosperidade é essa. Fazer com tesão. Aquilo que você tá fazendo. Eu não me canso. Graças a Deus, faz tempo que eu não me canso. Por quê? Porque eu faço com vontade. Então, eu tenho cliente hoje até a hora da novela. 9h20. Depois da novela, eu tenho duas clientes também. Às 11h30 da noite. Sem problema nenhum. Eu espero realmente que vocês entendam o que eu tô dizendo. Porque é do fundo do meu coração. Nós temos uma tela na cabeça, dentro da cabeça, chamada de tela búdica. Não tem nada a ver com Buda. É búdica. Quando intacta, quando a tela tá inteira, aqui dentro da caixola da gente, é um verdadeiro protetor de emissões negativas mandadas pra nós. É uma tela. Imagina uma tela bem fininha, que fica dentro do miolo da gente. Quando mandam energia negativa pra gente, ela protege. Quando a gente tem bom pensamento, ela fica inteira. Agora, quando você usa droga, usa álcool, tem péssimos pensamentos, ela se rompe. A tela búdica cria um monte de furo. E o que que acontece com esses furos? A pessoa começa a se comunicar com outros mundos. Porque a tela búdica não deixa, em suma, encosto, conversar no teu ouvido. Falar com você. Não deixa o teu inconsciente perceber mundos terríveis. Aí, quando a tua tela búdica estoura, você vai ter dor de cabeça dia e noite. Você vai absorver energia negativa de gente viva e de gente morta. Terrível, né? Todo médium, olha que situação. Todo médium que tá aqui nessa terra agora, agora, tem a tela búdica estourada. Porque ele abusou, presta atenção, ele abusou, em outras vidas, da mediunidade dele. Ele foi um mago negro, ele abusou da mediunidade, ele abusou do intercâmbio dele com o espírito e estourou a tela búdica. Então, médium, na verdade, o que ele tem é um monte de estouro na tela búdica. E se o coitado do médium não souber disso, ele vai ter dor de cabeça, insônia, queda de cabelo, dores no corpo. Por quê? Porque tá aberto a comunicação com ele com os quintos dos infernos. As almas das trevas são muitas. E elas vivem no magma da terra, lá nos quintos. E eles sobem, meu amigo, e sobem. Dia e noite, sobem. E eles vêm e colocam no corpo... Olha, gente, acredita no que eu tô falando. Robson Pinheiro fala muito disso. Nos livros dele. Eles colocam no corpo de pessoas, médios ou não, alguns chips na coluna. A tecnologia lá embaixo no inferno é tão alta. Eles são pessoas do mal, mas eles são inteligentésimos. Então, sobe no quarto da gente à noite um aparelhinho assim do tamanho de um criado mudo. Ali, mecanicamente, ele vem e tuft, tuft, estala os chips na nossa corpo. Esses chips são eletrônicos, vamos dizer assim, eles elétrons, pra que eles, de lá de baixo, consigam nos manipular. Tá assim. É uma abdução. É um negócio do outro mundo. Por que que eu gosto que você venha na minha consulta? Porque eu sei quem tá com isso. E eu sei como você deve tirar isso. Eu sei quando você é médium e quando você tem que fazer um curso de reiki. Vai ser em março o nosso curso. Trate de fazer. Quem mora longe faz online. Depois a gente liga e dá a iniciação pro telefone. É bárbaro. Então, é assim. Quando a pessoa vem na consulta, eu já sei. Se ele tá com encosto, se a tela búdica dele tá aberta, o que fazer pra equilibrar essa tela búdica. Se ele tá sendo abduzido de verdade, você vai falar assim, nossa, mas existe isso? Eu juro pra vocês que existe. Engenheiros de alta tecnologia fazem parte desse comando negro. E ainda existe, porque eles moram em gruta. Deus que me perdeu, em caverna. Moram nos quintos mesmo. Era um inferno mesmo. E eles vêm. O demônio não tem rabo. O cara é bonito, cara. Ele é bonito. Ele é um homem sedutor. Ele é bonito. Inteligentésimo. Só é mal. É ruim. E ele precisa do quê? Por que que ele quer a gente? Se o cara é poderoso, pra que que ele precisa de mim? Porque ele pode ter tudo. As malmas das trevas podem ter tudo, mas eles não têm o ectoplasma pra estar vivo aqui na terra. Aí eles vão roubar dioturnamente teu filho que acorda cansado. Eu não me conformo, ser humano, acordar cansado. Caramba, se você dormiu, se você botou seu corpinho num colchão, como é que você acorda cansado? Você acorda cansado porque o teu ectoplasma, que é o teu tônus vital, tá sendo sugado do teu corpo de noite. De dia também. Aí você vê aquelas jovenzinhas brancas, abatidas, indo trabalhar, só Deus sabe como. Com aquela mão suada, o pezinho gelado. Você tá bem, filha? É, tô levando. Não é que a pessoa queira. Mas ela não tem, ela tá sem ectoplasma, ela tá sem energia. Ou você acha que não. Todo depressivo devia procurar, me procurar. Ou procurar um vidente, um clarividente pra trabalhar isso. Porque todo depressivo tem encosto, cara. Então ele tem que tomar remédio. Cuidar com psicólogos, cuidar, cuidar de verdade. Mas, também tratar com exorcista. É uma palavra forte, exorcista, mas é o que eu sou, caramba. O que eu vou fazer? Se há 62 anos eu vejo espírito e trabalho pra tirar espírito de tudo quanto é lugar. Eu doutrino. Eu sou uma desobsessora. Meu pai era, minha avó era. É a família que teve esse karma. É um karma isso aí. Ou você acha que eu como alguma... Hoje até mais, mas antigamente eu vou numa festa, eu não como. Porque fica, o Márcia me vê isso, o Márcia me vê aquilo. Eu falo, gente, para. Foi a vida inteira assim. Então, como será que tá tua tela búdica? Quer ver um negócio legal pra gente equilibrar a pineal e a tela búdica? E eu fabrico, eu juro que eu não sei quanto custa. E hoje não tá em oferta, mas não é caro. Um shampoo de boldo. Mas não é só boldo, né? Ele tem as ervas pra esse equilíbrio. Compre um shampoo de boldo. Toda a família. Antes de lavar a cabeça com o shampoo normal, dá uma lavada com o shampoozinho de boldo. É sensacional. Uma outra oferta que eu quero fazer hoje, que eu liguei lá pro meu escritório e falei assim, o que que tem bastante? O que que eu posso fazer pro povo? Olha, gente, tudo que é meu é xamânico. Tudo que é meu é Maria Padilha que faz. É o doutor Bezerra que dita que erva que eu tenho que pôr. O que que eu tenho que fazer? O que que eu não tenho que fazer? E foi meditado realmente o que eu teria que fazer? Um sabonete. É tão chique que eu uso no meu lavabo, tá? Mas é um sabonete que ele tem ouro. Ele tem ouro. O ouro que eu tô falando é de verdade dentro dele. Ele é líquido. Você vai tomar banho, você vai ficar com o corpo inteirinho de ouro. É óbvio que não é só o ouro. Mas o aroma que foi feito, como ele foi energizado, é pra te trazer dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ele custa 90 reais. Você não vai acreditar. Hoje, eu fiz por 60 reais. Ou, melhor ainda, um é 90 e dois por 100. Tá de graça. Você compra um e ganhou. Quem não quer um sabonete de ouro? Eu uso nos meus lavabos, no meu lavabo, e tenho na minha banheira. Quando eu vou pra banheira, eu já taco ele. Eu saio inteirinha de ouro. Então, pelo menos tenha um no seu lavabo, pra turma lavar a mão. Dá de presente pro teu filho. Dá de presente pra tua nora. Então, é um, 60. Dois, 100 reais. Porque, na verdade, ele custa 90. Então, de 90, eu tô fazendo por 60. Você quer comprar um só? 60. Quer levar dois? Por 100 reais. Quando eu faço essa promoção, é de lascar a promoção. Você vai ligar no 3711-0180. 3711-0180. E vai comprar o seu. Porque eu tô te dando praticamente um de presente. E tal. Mais uma coisa. Eu vou atender, na semana que vem, ao vivo e a cores, aqui na Avenida Paulista 1776, no dia 20, na sexta-feira. Então, você vai marcar a tua consulta e nós, em 25 minutos, vamos conversar. Vamos ver o que tá acontecendo na tua vida. Onde veio um engenheiro de Campinas? Ele falou, Marcia, eu tô de volta. Eu falei, mas você já voltou? Seis meses, eu não gosto que volta muito. Eu não gosto que venha cliente toda hora. Eu quero ajudar a vida da pessoa e que ela vá sozinha. Pois é. Ele disse, pois é, Marcia. Eu sou engenheiro civil. E há 10 anos eu tava sem emprego e não conseguia ganhar dinheiro. Eu falei, e agora? Ele falou, agora? Em nome de Deus, eu não tenho mais... Até o final desse ano, eu não tenho mais como pegar obras. Eu me associei com esse, com esse, com esse. Esses nomes que você viu pra mim que eram bons. Eu tenho dinheiro. Eu comprei carro novo. Eu falei, que bom. Aí veio outra. Marcia, eu queria meu namorado. Ele não voltava pra mim. Eu falei, você já voltou aqui? Três meses já voltou falar comigo? Pra te dizer que ele voltou. Que ele tá apaixonado. Ele tava um ano separado dela. Então, se o teu problema é espiritual, é encosto, é macumba, é obsessão, é gente ruim do teu lado. Se você quer de volta o seu namorado, vamos ver. Vamos ver juntos. Dia 20, a gente tem um monte de vaga, porque eu tô abrindo agora. Tá? Sexta-feira depois do carnaval. Então, 3711-0180. O seu sabonete com um pedaço de ouro, pra você ter muita grana. Ou a tua consulta. 3711-0180. E a gente volta já já. Bom, gente, a gente tá aqui já já. Eu vou falar sobre o colchão maravilhoso que tira todas as suas dores. Gente, eu pensei que não, mas o raio do colchão... Olha, não é porque eu faço propaganda, mas nunca mais... Eu tinha uma dor no lado esquerdo, tipo na virilha. Nunca mais eu tive. Daqui a pouco eu vou falar desse colchão. Vocês devem prestar atenção. A lei do retorno existe. Então, é assim. Eu vou mandar um pensamento negativo pra fulana de tal. Hoje eu mandei um. Aí depois eu até falei... Ai, que saco, eu ainda tô pensando mal das pessoas. Mas hoje eu fiquei com raiva e mandei. Então, quando eu penso mal de uma pessoa... Eu mando uma emissão de 300.200 MHz. Presta atenção. É medido o negócio. Na eletricidade. Eu mando este raio de negatividade pra pessoa. Muito bem. Esse raio dá uma volta em torno da pessoa. E se ela estiver despreparada, ela vai começar com coriza. Ela vai começar a pressão de boca. Daqui a pouco isso entra nela e vai prejudicar a vida dela. Mas, também volta pra mim. E no prazo de 12 dias, eu recebo... Dez a doze dias, eu recebo essa energia negativa no meu corpo. Olha como nós somos bobos. Quer dizer, o mal que eu mandei a 3.200 MHz pra uma pessoa... Volta a 3.200 MHz pro meu corpo. Obrigada, Jean. Pro meu corpo mental, físico... Espiritual. Por isso aquela frase... Vigiai e orai. Eu não estou dizendo pra vocês... Que hoje... Depois de velho, eu fiquei calma. Mas hoje... Eu não tive um pensamento ruim com uma pessoa? Caramba. Não dá pra voltar pra trás. Já tive. Já emitiu pensamento. Já sei que daqui a 12 dias, eu vou receber de volta uma carga. Quantos pensamentos negativos você emitiu hoje? Contra alguém? A coitada da pessoa vai receber no corpo dela, mas você também vai receber em 10 dias de volta. E macumba, minha filha. Em 12 anos e 3 meses, volta e pega você e teu filho. Pode anotar aí. Demora 12 anos e não tem Cristo que tira. Eu já tentei exorcizar quem faz magia negra, eu tentei limpar. Não tem. Endereço vibratório. Usou, levou. Olha que tristeza. Ah, mas agora eu virei crente, eu falo a palavra, mas já foi, já emitiu o som, nega. Já bateu o tambor contra alguém. Já executou. Vai receber. Agora, presta atenção nessa propaganda, porque eu vou falar verdadeiramente. Se você tem dores no corpo, você vai usar esse colchão, depois de um mês, você vai me contar o que vai acontecer com você. Ele faz massagem à noite no teu corpo. Ele faz carinho no teu corpo. E tem mais uma. Ele custa o preço do colchão normal. Vamos ver. Boa tarde, Márcia. É um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes. Falar do colchão fotomagnético é sempre muito agradável, porque ele é um colchão muito especial. Começando pela densidade, que é equalizada. Ele tem várias camadas, então ele consegue aconchegar o corpo, respeita as curvas naturais do corpo, tanto de pessoas magras, tanto de pessoas mais pesadas, e deixa a pessoa numa postura correta, porque nós dormimos um terço da vida. Então, durante esse período, se deitarmos num colchão deformado, a pessoa vai ter problemas de coluna. Ela vai ter dores, vai acordar cansada, vai ter insônia, porque se vira a noite toda. Então, pessoas que têm má circulação, pessoas que têm dores na coluna, excessivamente cansadas, ansiosas, que dormem mal, são, assim, de ótimo resultado o uso do colchão fotomagnético, que vai acordar renovada. Ele tem uma tecnologia super avançada, japonesa e alemã, com a magnetoterapia, que são imãs medicinais, que vão ativar a circulação, vão desinflamar as dores, e a pessoa vai se sentir super bem. Vem também com infravermelho longo, para prevenir osteopenia, osteoporose, pessoas que incham com problema linfático. Vem com a massagem mecânica, uma massagem deliciosa, que a gente programa, e você nem vê desligar, porque é tão gostoso que a gente dorme antes do tempo. E também com a tecnologia de ponta, que é a energia quântica, que vai atuar a nível de célula, a nível de moléculas, ajudando a prevenir doenças, ajudando a tratar. Então, é um colchão totalmente terapêutico. O pagamento super facilitado, preço de fábrica, e aqui no programa da Marcia, a gente está com uma super promoção, descontos de 30%, 40%. É só ligar na central 29914000, 29914000, e agendar a visita técnica. Nesse telefone, você agenda a visita, num horário ideal para você, o representante vai até lá, e vai te presentear com a massagem terapêutica que o colchão proporciona. Você conhece, ele vai verificar seu biotipo, a altura, e tudo que for necessário, todas as dúvidas que você tiver, você pode tirar 29914000. Pois é, eu garanto, eu assino embaixo, eu acho que todo mundo tem que trocar o colchão e comprar um que é o mesmo preço do colchão normal, que faz a tua massagem, que você acorda sem dor. 29914000. Eu vou atender a primeira ouvinte da tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Rosileia. Tá falando de onde? De Brasília. Um beijo pra Brasília. Obrigada. Muito feliz por estar falando contigo. Oba! Rosileia do quê? Rosileia Alves da Silva. Data de nascimento, meu bem. 21 do 9 do 77. Qual a sua pergunta, filha de Nossa Senhora Aparecida e São Lázaro? Minha pergunta é na área de emprego, porque eu tô desempregada e também de amor, porque eu também tô sem namorado. Você tá sem namorado há quanto tempo? Isso, já tem um bom tempo, uns 5 anos ou mais. Nossa! Amor, não vejo nada de novo esse ano. Pena, mas eu não vejo. Portanto, você tem que abrir esse lado amoroso, sabe? Salmo 111 vai te ajudar. E emprego, qual é a sua profissão? Eu me formei agora em contabilidade, então eu tô mais na área da contabilidade. Quanto tempo você é emprego? Há uns 6 meses. Engraçado, emprego em 30 dias eu vejo que você tá empregada. Orar o Salmo 41 pra você resolver logo isso. E não deixar de acender uma velhinha pra Nossa Senhora Aparecida, que é a sua mãezinha. Mais um ouvinte. Alô! Alô! Boa tarde. Boa tarde, quem é? A Márcia, bota aqui, é o Edivaldo. Quem fala? Edivaldo André dos Santos. Tá falando de onde? Pra mim não, tá? De onde você tá falando? Pra quem é? É de Adim Pristuba. É pro amigo meu que desencarnou, morreu. É o Romano Eri. E o que você quer saber dele? Eu quero saber como que ele tá espiritualmente. Se você tiver a data de nascimento e de morte, eu posso até ver. Eu tenho. Tá, então fala. É, o nome dele é Romano Erile. É. É Rodrigo dos Santos. É. A data de nascimento é 17 de 13 de 82. É. Ele morreu no dia 25 de 13 de 2013. Qual foi a causa? Cansei no pulmão. Ô, meu pai. Só posso te dizer que ele está bem. Ele tá num plano chamado... Bem, tá bem. Escola de Santo Agostinho. Então, ele já recebeu a luz e tá sendo tratado. Graças a Deus. Mais um ouvinte. Alô. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Quem fala? É Eliette. Eu tô muito feliz de falar com você, viu? Tá. Você tá falando de onde? Eu falo daqui de Itaquera. Dá o seu nome completo. Eliette Mendes de Oliveira. Oliveira. Data. 12 de 5 de 1977. Pergunta. Ô, Márcia. Eu estive no seu consultório, dia 16 de dezembro, e pedindo ajuda pela família do meu esposo, né? Que eu não tenho mais contato com eles. E eu estive... Aí você me pediu pra mim pra fazer um negócio aqui na minha casa, né? Já vai inteira aos dois meses, e até agora nada. Você pode tá me ajudando? É, eu não entendi. Você quer um... Nós fizemos, estamos fazendo um trabalho espiritual pra ele voltar, é isso? Não. É a família do meu esposo, que eu não tenho mais contato com eles. E você quer ter... Eles vão bem na minha casa. Tá. E você quer ter contato, é isso? Isso. Ah, tá. É. A gente, quando mexe com mais de uma pessoa, 10 pessoas, 15 pessoas, realmente é muito difícil, eles têm o livre-arbítrio, você já tá fazendo o que você precisa fazer, e assim, não perca a fé, vamos em frente, e vamos orar o Salmo 119. Um grande beijo pra você. Mais um ouvinte. Alô. Oi. Oi, quem é? Fátima, é pro meu marido, Renato Vonsione Filho. Tá falando de onde? São Paulo. Data? 23 de janeiro de 52. Pergunta? É a vida profissional dele. Qual é a profissão dele? Ele é vendedor, gerente comercial. E ele tá trabalhando? Que eu não entendi a pergunta. Ah, ele tá trabalhando, mas assim, as coisas não andam muito bem. Sempre ele tá com problemas. E tem um caso na justiça também, que ele faliu uma empresa que ele trabalhava, ele não foi indenizado. Não vejo ele receber nada, esse ano ele não recebe nada, mas também, eu acho que, sabe, eu acho que ele tá sem energia. Sinceramente, ele precisa de energia. No mínimo, 16 banhos de anil no teu marido, mas é assim, urgente. Ele precisa de energia, ele precisa de banhos de alecrim também. Eu acho que ele tá com falta de energia. Vamos ajudar. Um beijo pra você. Vamos atender mais um, ouvinte? Alô? Alô? Quem é? É a Marilene de Guaianazes. Marilene do quê? De Oliveira. Data? Eu sou do 20, do 10 de 58. Pergunta? É sobre meu neto, Márcia. Eu tenho um neto que ele vai fazer quatro anos, dia 10 de março. Há seis meses atrás, ele começou a sair uns caroços no corpo dele, depois começou a ficar o corpo dele todinho branco, igual mancha de verme, sabe? E a gente levou ele na dermatologista, a dermatologista falou que era um fungo. E desde junho, a gente tá levando ele todo mês nessa dermatologista, e essas manchas não saem do corpo dele de jeito nenhum, é igual mancha de verme, no corpo todo. Mancha do quê? É igual mancha, sabe quando a criança tá com verme, com aquelas manchas brancas no corpo? Sei, sei. Qual que é a data dele? Ele é do dia 10 de março de 2011. Nome dele? Yuri Vinícius Oliveira Silva. Tem que mudar de dermatologista, tem que procurar um homem, não é mulher, que vai cuidar dele. E você vai fazer um exorcismo de São Lázaro nele? Que eu acho que é espiritual e que vai ajudar muito. Você vai ter que ligar no 3711-0180 e falar com as meninas, fala assim, ó, a Márcia quer que você passe pra mim o exorcismo de São Lázaro. É um banho de mamona, é bacana, você vai ver como ele melhora. Um beijo pra você. Você não dorme, você tem problema de insônia? Na verdade, assim, quem tem insônia e dorme mal é porque está com gente morta do lado, né? Porque, presta atenção, você trabalhou o dia inteiro. Você não dormiu à tarde. Tem que dormir. E você sabia que não pode dormir com luz acesa e muito menos abajur? Porque a pineal precisa dormir. A nossa pineal é uma glândula que a gente tem na cabeça. Ela precisa de escuridão pra poder ter descanso. Eu dormia com a minha porta do banheiro aberta. Jamais a fechei. Tem que ser no escuro total. Não tem essa de luzinha, não. A tua pineal precisa descansar à noite. E tem um mantra que eu acho legal de você fazer. É assim. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Três vezes. Depois você vai falar mais três vezes assim. Santo, santo, santo. É o Senhor, Deus do universo. Santo, santo, santo. É o Senhor, Deus do universo. Três vezes você repete. Então, você vai. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Santo, santo, santo. É o Senhor, Deus do universo. Vai fazendo. Você pega no sono rapidinho. São mantras. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso está no Evangelho segundo São João. Então, uai, se a palavra é tão importante assim, os mantras são tão importantes. Se você agora, nesse momento, me ouvindo, ou está num ônibus, ou está na tua casa, ou está no teu trabalho, em estado de desespero, sabe? Aquele coração no aperto vai fazer esse mantra. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei. E vai acalmando, e vai falando, em voz alta. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei. É um mantra fortíssimo para tirar você da depressão. Faz? Vamos atender mais um ouvinte. Alô. Alô. Oi, quem é? É Carmélia. De onde? É Junjaí. Carmélia do quê? Carmélia de Oliveira Rocha. Data? 28 do 3, de 83. Qual a sua pergunta? Com relação à minha vida profissional, tem alguma coisa de novo para esse ano? Qual a sua profissão? Você trabalha com quem? Analista de RH. Oi? Analista de RH. Está trabalhando? Oi? Você está trabalhando? Estou. Não vejo você, nada de novo, nada. Mas acho que você deve galgar alguma coisa assim, até boa, aí dentro, mês de setembro e outubro, está bem bom para você. Mas assim, dizer que você vai mudar, que é um ano de mudança, não. É um ano de melhoria. Salmo 91. Um beijinho para você. Até mais. Mais um ouvinte. Alô. 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 O pessoal está trabalhando e fica me ouvindo. Como é que faz? Alô. Não, não. Eu quero saber. Eu já te atendo. Eu quero saber como é que fica o patrão nessa história. Alô. Eu já te atendo, minha filha. Eu quero saber. O povo que está me ouvindo, que está trabalhando, dá para trabalhar e me ouvir, gente? Que coisa estranha. Depois o patrão acha ruim. Eu não tenho culpa, hein, gente? Quem está falando? É a Cacilda, meu anjo. Tudo bem? Aqui de Datuba, estou morrendo de saudade. Faz muito tempo. Ah, saudade, Cacilda. Você está trabalhando, Cacilda? Eu não. Estou desempregada em uma situação difícil, Marga. Ah, Cacilda do quê? É Cacilda. É de batismo, né? É. Da Rosa Miranda. Data de aniversário. 21. Do 12. É. De 74. Você quer pegar do meu esposo também? Não, porque eu só vou poder falar com você. Não só a data, porque o rolo deve ser com algum de nós dois. Não é possível. Não, é com você mesmo. Eu já estou vendo aqui, ó. Você é médium. Primeiro que você é médium. Segundo, que você precisa trabalhar, senão a sua vida é um passo para frente e dois para trás. Terceiro que você tem, hoje, nesse momento, dois obsessores com você. Como é que você quer que a tua vida vá para frente, Cacilda? Pelo amor de Deus. Eu não tenho que orar, mas eu já fiz tudo. Não tenho que orar, ó. Eu fiz um tibetano com você. Melhorou minha vida, mas voltou tudo para trás de novo. Você é médium. Enquanto você não fizer um curso de reiki ou um curso de médium e aplicar, você só vai ficar boa a hora que você for uma reikiana. Eu juro por Deus que é isso. Porque eu tiro o encosto e ele volta. Eu tiro, sabe? Limpa, tira, tira, limpa. Vamos para 16 banhos de anil. Pelo amor de Deus, você está muito carregada. 16 dias sem comer nada vermelho. Nada vermelho é carne, né? Vamos ver se a gente consegue levantar as tuas coisas. Está terrível isso aqui, tá? Ninguém te enxerga, né, Cacilda? Caiu ali. Cabra fora. Eu estou passando a maior injustiça e eu estou esperando o emprego. Duas portas estão mais ou menos arrumadas, mas não desenrola. Se você fizer, se você fizer esse jejum espiritual sem sexo, sem álcool, sem carne vermelha, em 16 dias você vai estar empregada. Um beijo e depois você me conta. Mais um ouvinte. Alô? Ah, eu vou te contar. Quando a pessoa é médium, a vida vai para trás mesmo. É muito sofrido, gente. É sofrido isso. Alô? Oi, Márcia. Quem é? Oi? Não estou ouvindo, não. Vou para a próxima. Alô? Alô, Márcia. Quem é? Meu nome é Cristina. É. Gostaria de saber, Siana, a respeito da minha vida amorosa, Márcia. Cristina do quê? Cristina de Souza Santos. Data? 16 de 8 de 73. Nossa, você está sozinha? Estou. Está errado isso aí, hein? Está muito... Quantos anos você tem? 41 já, Márcia. Casou já? Não. Nunca casou? Não. Está tudo errado na tua vida, filha. Ai, meu pai. E não é nem encosto. Eu acho que é uma praga que você tem. Ai, 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 Cristina. Eu não vejo casamento. Porque o que eu vou te falar? Eu vou te inventar? Então, vamos cuidar. Primeiro, tirar a praga. Liga lá no 3711-08. Em namoro, Márcia? Não vejo nada. Esse ano, não vejo nada. Vejo fechado de tudo quanto é lado. Pois se você tem praga e maldição, ninguém chega perto. Tem que tirar essa praga. Um beijinho para você. Mais um ouvinte. Alô? É duro eu falar isso para uma pessoa que eu não estou vendo ela namorar. Uma mulher de 41 anos. Mas vocês querem que eu minta? Eu não posso mentir. O que eu posso é ajudar a dar o primeiro chute para sair disso. Vamos atender mais um ouvinte. Alô? Importante. Alô? Oi, quem é? Elizabeth. Mas é para minha filha Cláudia. Cláudia Aparecida da Silva Ferreira. Data? Ela nasceu 19 de 4 de 76. De que ano, filha? 76. Qual é a pergunta? Em relação à saúde. Ela está doentinha com o quê? O que ela tem? Ela está com pedra na vesícula e não quer operar. Já passou mal, já ficou internada. Eu falo todo dia e não adianta. Ela tem mousia, sabe? Pois é, mas ela vai ter que operar, tá? Não vai ter alternativa. Ela é filha de São Jorge, então ela é muito teimosa, né? Acende uma velinha para São Jorge, terça-feira, vermelha. Ou verde, você escolhe. Para a gente acalmar a sua filha. Para ela entender que ela vai ter que tirar essas pedrinhas que ela tem. Cuida de São Jorge para ele cuidar da tua filha. Mais um ouvinte, alô. Mais um, já. Alô? 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 Quem é? É a Tatiana. Tatiana do quê? Tatiana Yaneta Luiz. Eu não entendi o segundo nome, Tatiana. É Yaneta. Data de nascimento. 16 de 6 de 1978. Filha de Cosme, Damião e Dô 1, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é em relação ao meu profissional. Eu sou professora, eu não estou tão preocupada em relação a aulas, porque eu sei que eu vou conseguir. Mas eu quero saber se esse ano eu consigo iniciar um novo curso, que eu quero me formar também em pedagogia. Eu quero saber se eu vou ter sorte esse ano nesse sentido profissional, alavancar também a minha vida, né? Você vai conseguir fazer o curso sim, eu acho que você está certa, é um ano muito bom para você. Nossa senhora, eu estou vendo prosperidade e essa coisa de você querer fazer realmente, estou achando sensacional. E você vai em frente, porque esse ano vai sorrir, o mundo vai sorrir para você. Um beijinho. Um beijo, muito obrigada. Nada, meu bem, nada. Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz, obviamente que com os meus amigos espirituais, um sabonete, para você ter emprego, para você lavar a mão da família inteira, porque ele tem pedaço, ele tem, pode mandar ver, pedaços de ouro dentro. Você tem ideia do que é isso? Toda família lava a mão com ouro? Toda família toma banho com ouro? É sabonete líquido? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E aromoterapia para que você tenha muito dinheiro. A gente está trabalhando com aromoterapia lá também. E a parte espiritual. Esse sabonete custa R$ 90,00. Hoje, hoje, só hoje. Hoje e amanhã, o máximo, R$ 60,00. Dois por cem. Se um está R$ 90,00, dois cem, você imagina como você vai poder dar de presente, porque é bárbaro você dar de presente. Então, um sabonete custava R$ 90,00. Hoje ele está R$ 60,00 ou dois por cem reais. E todo mundo que quiser marcar consulta comigo para ver se tem magia negra, se tem encosto. Meu Deus, uma praga. Vocês viram a moça? Nem casou por causa de praga? Praga mata. Deus me livre de eu praguejar alguém? Se tem praga, se tem inveja, se tem maldição, se tem encosto. Vamos ver. A gente vai ver numa consulta que você pode fazer comigo pessoalmente aqui na Paulista, 1776. Dia 20. Na sexta-feira, depois do carnaval, estão abertas as inscrições. Eu vou esperar todo mundo. Vamos passar uma quaresma bem. Dia 20. Ah, mas Márcia, eu quero só uma pergunta. Nós temos, por e-mail, você pode fazer uma pergunta que eu vou te responder e você vai receber na tua casa com áudio meu gravado. Ai, Márcia, mas eu moro no Japão. Onde eu fiz para os Estados Unidos? Japão. Pode marcar consulta por Skype. A gente vai fazer por Skype, não custa nada por Skype e a gente vai conversar, sabe? Por Skype, por telefone. Se você não tem Skype, marca consulta por telefone. Eu já tenho um monte para fazer. A minha intenção é poder te ajudar. Com a minha clarividência, é poder direcionar o que você tem que fazer na sua vida. Telefone 3711-0180, site www.márciafernandes.com.br. Nesse site, todos os dias a gente tem um blog com novidades para vocês. Vocês já viram o meu site? Dá uma olhada lá. www.márciafernandes.com.br. E o telefone 3711-0180. Um beijo e até segunda, se Deus quiser. E o telefone 3711-0180, site www.márciafernandes.com.br